Olá Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim Edição de sábado, 27 de junho de 2020, novo cenário, é, e aguarde, partilha de hoje o novo nome do canal, aguarde, vamos a manchete Conavírus, Brasil registra 1.374 mortes em 24 horas, total chega a 52.645 de saúde Câmara, prova texto base de projeto que modifica o Código Nacional de Trânsito, validade da Carteira Nacional de Habilitação, passa 6 a 10 anos Na verdade o nome, é novo, na verdade é Código de Trânsito Brasileiro Novo nosso Código de Trânsito Outra notícia, o A7 confirma obrigar que o A7 diz que ele estava jurado de morte Tribunal Superior Eleitoral, TSE, rejeitação, custo de autor, na campanha eleitoral de 2018 Internauta, registra boletim contra Ana Paula do Vôlei, com homofobia em julho Vivela, anuncia retorno do comércio de rua a partir deste sábado Homem que incendiou ônibus na esplanada, disse que Bolsonaro deve 2 bilhões de reais para ele Hashtag, é maluco que se fala né Ex-BJ comenta, sei lá, é na MTV e diz que sobrevive por causa da aposentadoria E no Whatsapp, 3 notícias que serão desmentidas Jonathan Galindo, o homem pateta, é um ser sobrenatural que vai atacar você e sua família Outra notícia que será desmentida é SPT contrata Luiz Ernesto Lacombe e o coloca no lugar de Raquel Cheazade E outra notícia que será desmentida China comprou a Globo, a Bandeirantes e está dominando o Brasil E você? É, você mesmo Já deu seu like bem gostosinho? Não cara, dê Dê o seu like Assim você incentiva a me fazer crescer no jornal André Amorim E além disso Você me faz crescer no Youtube Crescer nas redes sociais Crescer na internet E quem sabe a me ajudar a entrar no mercado televisivo Mercado de rádio Mercado... Nos meios de comunicação em geral Certo? Agora O que vocês já estavam esperando O nome do nosso novo canal Lembra que o meu canal era André Luiz Alvo de Amorim? Pois é, simplifiquei E meu nome passa a ser Este aqui Simples assim André Amorim É André Amorim O nome do canal No Youtube Tá bom? E ó Aproveite Aproveite E ó Padale o sininho Ative o sininho para receber as notificações No meu jornal Não só os do meu jornal Mas também É seu também Né? E dos meus vídeos também Né? Dos meus vídeos aleatórios No meu canal André Amorim Tá bom? Certo? Que não é só meu É de vocês também Ok? Então A partir de hoje O nome do canal passa a se chamar André Amorim Simples assim André Amorim Tá bom? Vamos Agora As notícias Por favor Coronavírus Brasil registra 1.374 mortes Em 24 horas Total Chega a 52.645 De saúde Em um dia Em um dia foram contabilizados 39.436 novos casos da doença O Brasil registrou mais 1.374 mortes por Covid-19 Nas últimas 24 horas Segundo dados divulgados nesta terça dia 23 Pelo Ministério da Saúde Com isso Chegam a 52.645 no meio de óbitos Pela doença no país Em um dia foram contabilizados 39.436 novos casos da doença Levando o total de infectados no país A 1.145.906 Segundo a saúde De 613.345 ou 53.5% Correspondem a pessoas que já se recuperaram do novo coronavírus São Paulo O estado com maior número de casos Chegou nesta terça-feira A um total de 229.475 pessoas contaminadas pela Covid-19 Com 13.068 mortes Em seguida o Rio de Janeiro tem 100.869 confirmações da doença E 9.153 óbitos Em terceiro lugar Com o maior número de casos Aparece o Ceará Com 97.528 E 5.717 mortes Cama aprova texto base de projeto Que modifica código de trânsito brasileiro Validade da carteira nacional de habilitação Passa 6, 10 anos Cama aprova texto base de projeto Que modifica código de trânsito brasileiro A Câmara dos Deputados aprovou por 353 votos a 125 O texto base do projeto de lei Que modifica o código de trânsito brasileiro Entre as alterações aprovadas nesta terça-feira Está o aumento da validade da carteira nacional de habilitação Para 10 anos E vinculação da suspensão Do direito de dirigir por pons A gravidade da infração A sessão foi encerrada Sem concluir a votação Ainda faltam ser analisadas Propostas de modificação ao texto Para que a medida seja enviada ao Senado Federal De origem do Poder Executivo O projeto foi enviado e entregue à Câmara Pelo presidente Jair Bolsonaro Em junho do ano passado O texto foi aprovado na forma substitutiva Do deputado Juscelino Filho Do Democratas Do Maranhão E estabelece a validade de 10 anos na CNH Para condutores com até 50 anos de idade Atualmente o prazo é de 5 anos Independente da idade do motorista Pelo projeto A validade da habilitação Continuará para aqueles com idade igual Ou superior a 50 anos Já a renovação a cada 3 anos Atualmente exigida para aqueles com 65 anos ou mais Passa a valer apenas para os motoristas Com 70 anos de idade ou mais Já os motoristas que exercem atividade remunerada Em veículo, motoristas de ônibus, caminhão, taxistas Ou condutores por aplicativo Por exemplo Devem renovar a casa 5 anos Pontuação O deputado Juscelino Filho Definiu uma escala com 3 limites Pontuação De pontuação para que a CNH seja suspensa Com 20 pontos Se o condutor tiver 2 ou mais infrações gravíssimas Com 30 pontos Se tiver apenas 1 infração gravíssima Ou 40 pontos Se não constar entre as suas infrações Nenhuma infração gravíssima Em que pese a alegação do governo De que o limite atual é bastante rigoroso Principalmente para aqueles Que exercem atividade remunerada ao volante Entendemos que a simples ampliação do limite Pode estimular o cometimento de infrações Que atentam contra a vida E a integridade física das pessoas Argumentou Juscelino Filho A proposta do governo Alterava de 20 para 40 O limite máximo de pontos Que o motorista pode acumular Em até 12 meses Sem perder a licença para dirigir Cadeirinha Juscelino Filho retirou outro ponto polêmico Do projeto enviado pelo executivo E manteve a da multa Para quem transportar criança De até 10 anos Sem a cadeirinha Que ainda não atingiu 1,45m de altura Pelo texto O descumprimento desta regra Ocasionará uma multa correspondente A uma infração gravíssima Com licença A estrutura de crianças Até esta idade Ainda está em fase de desenvolvimento E portanto Seus ossos e órgãos São mais frágeis Do que um adulto Além disso Especialistas afirmam Que crianças Com idade inferior Não tenha destreza suficiente Para se sustentar adequadamente Na garupa dos veículos De duas rodas A medida equipara Todas as idades mínimas Em 10 anos Para que a criança Seja transportada No banco dianteiro Ou em motocicleta E para que utilize Dispositivos de retenção Explicou o parlamentar Pelo texto do governo A cadeirinha É obrigatória Até os 7 anos E a punição Para o descumprimento É uma advertência Por escrito Sem a multa Recall O texto aprovado Torna a convocação De concessionárias Para o reparo De defeitos Nos veículos Uma condição Para o licenciamento Anual do veículo A partir do segundo ano Após o chamamento Para o recall Apesar da importância De os proprietários De veículos Comparecerem As concessionárias Para reparar Algum defeito constatado São frequentes Os casos De descumprimento Colocando em risco A segurança Dos condutores Destes veículos E de outras pessoas Argumentou Juscelino Filho A ideia da proposta É reduzir o tempo Em que o veículo Circulará Com o recall pendente Minimizando o risco De acidente de trânsito Completou o deputado É porque Tem aquele negócio Tem carros Que funcionam Mas com perna total Aí corre-se o risco Não só De o cara Usar o carro Com perna total Mas risco Para os outros Também Cadastro positivo De condutores O texto aprovado Cria o Registro Nacional Positivo De Condutores RNPC No qual Deverão constar Os dados Dos condutores Que não cometeram Infração de trânsito Sujeito a pontuação Nos últimos 12 meses Entre os objetivos Do cadastro Está A possibilidade De concessão De descontos Na contratação Dos seguros Com esse cadastro Esperamos estimular A condução responsável Premiando Os bons condutores Para isso Estamos propondo Sorteio Anual Do valor Correspondente A 1% Do montante Arrecadado Pelo Fundo Nacional de Segurança E Educação E Educação de Trânsito Fundo 7 Aos condutores Cadastrados Também estamos Possibilitando Aos entes federados A utilização Do cadastro positivo Para conceder Benefícios fiscais E tarifários Argumentou Juscelino Filho Impasse Parlamentares De partidos De oposição Tentaram adiar A análise Da proposta Nesta terça-feira E fizeram Vários requerimentos Para a retirada Da medida Da pauta De votações Na avaliação Da deputada Jandia Fegalho Do PCdoB do Rio Parlamentares Deveiam focar Os trabalhos Em propostas Consideradas Prioritais Pela comissão Externa Que acompanha Os impactos Da pandemia De Covid-19 Existe a necessidade De extensão Do auxílio emergencial Até dezembro Um conjunto De proposições Necessais Da sociedade E nós estamos Aqui votando Um projeto Que arrisca Aumentar o número De mortes De crianças E de adultos No trânsito Wassef Confirma Abrigar Queiroz E diz Que ele estava Jurado De morte Em entrevista Wassef Confirmou No entanto Que não Manteve Contato Com Queiroz Mas que fez Chegar O conhecimento Dele A disponibilidade Do imóvel Onde o ex-assessor Foi preso Na semana passada O advogado Frederico Wassef Disse que o ex-assessor Fabrício Queiroz Estava jurado De morte E que ofereceu Sua casa Em Atibaia Em São Paulo Para ele Por ter se sensibilizado Com o estado de saúde Do ex-policial militar Que se trataria De um câncer Em São Paulo Em entrevista A revista Veja Wassef Afirmou No entanto Que não Manteve Contato Com Queiroz Mas Que fez Chegar O conhecimento Dele A disponibilidade Do imóvel Onde o ex-assessor Foi preso Na semana passada O advogado Declarou Ainda Que ao Abrigar Queiroz Acabou Protegendo Jair Bolsonaro De uma trama Para matar O ex-PM E culpar O presidente Pelo crime Havia um plano traçado Para assassinar Fabrício Queiroz E dizer Que foi a família Bolsonaro Que o matou Em uma suposta Queima de arquivo Para evitar Uma delação Afirmou Wassef Eu tinha A minha mais Absoluta convicção De que ele Queiroz Seria executado No Rio de Janeiro Além de ter Enxergado a mim Essas informações Eu tive certeza Absoluta De que quem Estivesse por trás Desse homicídio Dessa execução Ia colocar isso Na conta Da família Bolsonaro Diz Para o Ministério Público Do Rio Wassef Atuou para ocultar O paradeiro Do ex-assessor Com restrições De comunicação E ordens Para faltar Depoimentos Logo após A prisão De Queiroz O advogado Alegou ser vítima De uma armação E negou Ter escondido O ex-PM Wassef Deixou a defesa Do senador Flávio Bolsonaro Do Republicanos Do Rio No inquérito Da rachadinha Na Assembleia Legislativa Do Rio Em investigação Da qual Queiroz É alvo TSE Rejeita a ação Por uso de outdoors Na campanha eleitoral De 2018 Decisão foi tomada Por unanimidade Na corte Por unanimidade O Tribunal Superior Eleitoral TSE Negou nesta terça-feira Uma ação Para caçar A chapa vencedora Das eleições De 2018 Formada pelo Presidente Jair Bolsonaro E o vice-presidente Hamilton Mourão A ação foi protocolada Pelo PT Segundo o partido Durante a campanha de 2018 Autores com propaganda eleitoral A favor de Bolsonaro Foram instalados Em mais de 30 municípios Fato que teria A desequilibrada disputa Configurando Abuso do poder econômico O uso de painéis É proibido Pela eleitoral Ao julgar o caso O relator O ministro O Agui Fernandes Entendeu que as manifestações Fão espontâneas De apoiadores E sem vínculo Com a campanha O ministro Relatou que em alguns casos O custo dos painéis Foi dividido Entre vários apoiadores Que retiraram os outdoors Após serem notificados Pela justiça eleitoral Entendo que a instrução processual Revelou que cada grupo Agiu espontânea E isoladamente Não houve breve ajuste Ou coordenação central De qualquer espécie Alguns Agiram em período Muito anterior Às eleições Ou seja No segundo semestre De 2017 Conformando Portanto Manifestação A cidadania E da liberdade De pensamento Diz Fernandes O voto Pela rejeição Da ação Foi seguido Pelos ministros Luiz Felipe Salomão Tarcísio Vieira Sérgio Banhos Edson Fachin Alexandre de Moraes E Luiz Roberto Barroso Defesa Durante o julgamento A advogada Karina Kufa Representante de Bolsonaro Disse que os painéis Fomos colocados Por apoiadores E não houve conhecimento Prévio do então candidato No ato Ficou configurado Que havia um fenômeno De militância espontânea E pulverizada Sem qualquer padronização E participação Seja forma ostensiva Do candidato Ou até mesmo Conhecimento Disse A advogada Karina Fidelix Representante de Mourão Também defendeu A rejeição Da ação E diz que os autos Foram confeccionados Por apoiadores Sem conhecimento Prévio do vice-presidente Internauta Registra o boletim Contra a Ana Paula Do vôlei Por homofobia E injúria Alexandre Alvim Diz que Ex-jogador Teria ofendido O chamando De Bicha E brega Aí jogador de vôlei Ana Paula Henkel Que antigamente Era Ana Paula Connelly Agora é Ana Paula Henkel Voltou a estar No meio de uma polêmica Nas redes sociais Depois de ter sido Criticada publicamente Por vários internautas Inclusive Pela colega de quadros Isabel Salgado A influenciadora Resolveu rebater Algumas pessoas E uma delas Foi o internauta Alexandre Alvim De acordo com o assessor Ana Paula Do vôlei Teria ofendido O chamando De bicha E brega Ele registrou Um boletim de ocorrência Por homofobia E injúria Contra a ex-atleta Em uma delegacia Em Atibaia São Paulo Alexandre Assumiu ter feito Um comentário No post Que Ana Paula Foi acusada De racismo Ao escrever 12% Negros 62% Dos roubos 56% Dos assassinatos Faça as contas Sem explicar O que os números Significavam Na madrugada Deste domingo Dia 21 Em uma das suas publicações A ex-jogadora Da seleção brasileira De vôlei Teria respondido O assessor Com ofensas E o bloqueado Das redes sociais Crivella Anuncia retorno Do comércio De rua A partir deste sábado Lojas Salões de beleza E barbearias Foras de shoppings Estarão permitidos Entre 11 da manhã E 5 horas da tarde O prefeito Rio Marcelo Crivella Anunciou Nesta sexta-feira A autorização Para a retomada Do comércio De rua Incluindo salões De beleza E barbearias Em lojas Foras de shoppings A partir deste sábado De acordo Com a prefeitura O retorno Será Sob regras rígidas Com restrições De horários E limite Na capacidade De atendimento Aos clientes A medida É parte Do processo De abertura Gradual E responsável Das atividades Econômicas Na cidade Iniciada Há 3 semanas Além das Exigências Específicas Para cada tipo De negócio Os comerciantes Deverão cumprir As regras De ouro Determinadas Para a prefeitura Para manter Seus ambientes Sempre ventilados Higienizados E seguros Para a população O comitê Científico Decidiu Que podemos Antecipar Para este sábado Essas medidas Da fase 3 Porque as curvas De contágio Do novo Coronavírus Estão caindo O número De óbitos De ontem No Rio Foi De 36 A menos Do que Em 25 De junho Do ano passado Quando não havia Covid Isso mostra Que estamos Com um nível De infecção Bem menor Precisamos Continuar Usando máscaras E higienizando As mãos Mas Podemos Retomar As atividades Econômicas Porque precisamos Manter os Empregos E gerar Trabalho E renda Regras Para o comércio De rua As lojas Funcionam A partir Deste sábado Com horário Restrito Das 11 Da manhã Às 5 Da tarde Para não Coincidir Com horários De funcionamento Dos shoppings Que abrem Do meio-dia Às 8 horas Da noite E assim Evitar a aglomeração Dos transportes públicos As lojas Só poderiam Funcionar Com 50% Da capacidade O objetivo É impedir Que haja Muitas pessoas Juntas No mesmo espaço Em relação Aos salões Beleza E barbearias O limite É de um terço Da capacidade E estão proibidos Tanto serviços De recepção De bebidas E comidas Quanto atividades Simultâneas No mesmo cliente Mais flexibilização Em 2 de julho A fase 3 A reabertura Das atividades Começam na próxima Quinta-feira 2 de julho Nela Estão também Autorizados A funcionar Bais e restaurantes Com restrições E academia ginástica Que terão De se submeter As regras Lígidas Crivella No seu Que a fase 3 Será dividida Em duas partes Uma a partir De 2 de julho E outra A partir Do dia 10 Do mesmo mês Quando as escolas Particulares Poderão reabrir Para as aulas Presenciais Este retorno Da rede privada De ensino Será facultativo A professores Funcionários E pais de alunos Que assim desejarem Quem prefer Não voltar Poderá optar Por aulas remotas Bais e restaurantes A partir do dia 2 Na quinta-feira Voltam a funcionar Os bais e restaurantes Que até então Só poderiam atender Com entregas Drive-thru E sistemas Pagou-le-vou Que é o chamado De takeaway A recomendação É para que sejam Priorizados Os espaços externos Como varandas Por exemplo Eles poderiam ficar Abertos Até as 11 horas da noite Mas Apresentações De música ao vivo Estão proibidas A limitação Serve 50% Da capacidade Regras para academias A partir do dia 2 As academias Só poderão funcionar Com agendamento De horário Pelos clientes Com limitação De um terço Da capacidade O espaço Para cada pessoa Terá de ser De 6 metros quadrados Devido a necessidade Devido a necessidade De maior distanciamento Para realizar As atividades físicas Fecomércio Comemora a reabertura Do comércio de rua Representantes Do comércio De bens Serviços E turismo Do estado A Fecomércio O RJ Tem papel estratégico Nesta decisão Anunciada na tarde De hoje Pelo prefeito Marcelo Crivella Desde o lançamento Do plano de reabertura Implementado Pela Prefeitura Do Rio No dia 2 de junho A federação Vem lutando Para a antecipação A reabertura Do comércio De rua Anteriormente Prevista Apenas Para a próxima Quarta-feira Já 1º de julho O comércio De rua Representa A maior parte Do comércio Formal Na capital Fluminense Já milhares De empregos Renda E contribui De forma Substancial Na arrecadação De impostos Para os fábricos Municipais Diante dos riscos Ao fôlego Financeiro Dos negócios Em especial As micro E pequenas Empresas E Ao ameaça Do crescimento Do desemprego Trabalhando Exaustivamente Para a abertura Das lojas De rua O retorno Das operações Do comércio Com certeza Impactará Positivamente No fortalecimento De toda a cadeia Produtiva De comércio E serviço Em nossa cidade Afirma Antônio Florencia De Queiroz Júnior Presidente Da Fê Comércio RJ Aliás O cara Colocou Capital Carioca Não é Capital Carioca Capital Fluminense Sim Pois Carioca É quem Nasce Na cidade Do Rio É a capital Do estado Mas Capital O certo É capital Fluminense Por que? Porque Fluminense É quem Nasce No estado Do Rio Janeiro Em todo Estado Do Rio Janeiro Sim Sim Porque todo Carioca É Fluminense Mas nem Todo Fluminense É Carioca Então É porque tem Fluminense Que é De Duques de Caxias Ou seja Caxiense Tem Fluminense Que é Niteoiense Tem Fluminense Que é Meditiense Tem Fluminense Que é Queimadense Mesquitense Iguaçuano Que mais Mangatibense Gonzalense E põe E vai Certo Agora Outra notícia Aqui Olha Eita Tem que beber Muita água Homem Que incendiou O ônibus Na esplanada Diz que Bolsonaro Deve Dois Bilhões De reais Para ele Homem Está preso Na carceragem Do departamento De polícia Especializada O homem Que incendiou Um ônibus Na esplanada Dos ministérios Na tarde De ontem Quinta-feira Ou melhor Na tarde De ontem Não, minto Na tarde De quinta-feira Disse Que havia sido Presidente Do banco central E que o presidente Jair Bolsonaro Atualmente Sem partido Devia Dois Bilhões De reais Para ele O homem Permanece Preso Na carceragem Do departamento De polícia Especializada O site Metrópolis Apulou que o nome Do incendiário É Cláudio Da Civalage Entenda Cláudio Atiou fogo Em um ônibus Na esplanada Dos ministérios Em Brasília Nesta quinta-feira Dia 25 Em nota A polícia militar Informou Que o homem Ter espalhado Gasolina Dentro do veículo E depois Ateado fogo Em seguida Ele desceu Do ônibus E gritou Fora Bolsonaro É fogo Agora estou me lembrando De uma moça É que disse Que disse assim Eu não lembro Na internet Respire fundo Abra a janela E grite Não Abra a janela E a moça Grita no final Fora Bolsonaro Ai 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 Isso provavelmente Deve ser Deve ser De oposição Deve ser Esquerdista Deve ser Uma das moças Que deve ter gritado Fora Quando o Temer Assumiu o poder Fora Temer Agora Vem com essa Fora Bolsonaro Vai vendo Então Faculdade Faixa Faculdade Alonso Anuncia Fechamento De campos Na zona norte De acordo Com a instituição A crise econômica Provocada Pela pandemia Do coronavírus Foi o que Motivou a decisão Rio A direção As faculdades Integradas Alonso Faixa Anunciou Nesta terça-feira O encerramento Das atividades Na unidade Mera Na zona norte Do Rio De acordo Com a instituição A crise econômica Provogada Pela pandemia Do coronavírus Foi o que Motivou A decisão Hoje Realizamos Uma reunião Com alunos Professores E colaboradores Do campus Meia Para comunicar Com profunda Tristeza O encerramento De nossas atividades Neste campus A partir De 2020 2 Discomunicado Divulgado Pela faixa Ainda Segundo a instituição Diversos alunos Irão pedir transferência Para a unidade De Botafogo Este é um momento Muito difícil Para todos nós No entanto Necessário A colaboração De todos os alunos De Botafogo Neste processo Seria de extrema importância Pois queremos acolher Os alunos Que se transferiam Para a faixa Botafogo Temos certeza De que este É apenas um recuo Momentâneo Para que possamos Voltar a crescer Em breve Finalizar a nota Morre guardador De carros Que viralizou Ao ajudar Senhora A atravessar A rua Lagada Em Copacabana De acordo Com as primeiras Informações A morte Teria acontecido No dia 7 de maio Mas só nesta Terça-feira Veio ao público O guardador De carros Varley Rocha Alves O capoeira Que ficou conhecido Após ajudar Uma senhora Atravessar Uma rua Lagada Fazendo Uma ponte De caixotes Em Copacabana Na zona Sul do Rio Morreu Por parada Cardiorrespiratória De causa Indeterminada A notícia Foi confirmada Pela A notícia Foi confirmada Pela irmã dele Cláudia Lene Santos De acordo Com as primeiras Informações A morte Teria acontecido No dia 7 de maio Mas só nesta Terça-feira Veio ao público O guardador Teria passado mal Na casa De parência E socorrido A unidade De contra-vengimento UPA De Costa Barro Na zona norte Do Rio Onde já chegou Sem vida A página No Instagram Razões para acreditar Que ajudou Varley A comprar uma casa Por meio De uma vaquinha Virtual Lamentou a perda E elembrou A ajuda fornecida O capoeira Foi nossa primeira Vaquinha Quando ainda Nem tínhamos A boa Vaquinha Do Razões Por amor Ele comprou Uma casa Onde vivia ele O filho dele De 11 anos O Darley E suas irmãs Publicou o perfil Aliás A arroba Voa A Underline Vaquinha Do Razões Nas redes sociais Alguns famosos Também prestaram Homenagem ao guardador Como a atriz Alice Weggman No ano passado A gente conheceu A história do capoeira Em três dias Conseguimos Todos juntos Arrecadar o suficiente Para realizar o sonho dele De comprar uma casa Para o filho Essa foto é tudo E diz muito sobre o carinho Que tinha um pelo outro Justiça dá prazo Para a supervia Explicar mudanças No Samai Santa Cruz E Deodoro Os usuários têm reclamado Da superlutação Nas composições Durante a pandemia A polêmica Envolvendo A exclusão Do ramal Deodoro Da supervia E a transformação Da linha Santa Cruz Em parador Segue em uma disputa Judicial O Tribunal Justiça Do Rio de Janeiro TJRJ Informou Que a supervia Deve justificar As mudanças Na operação Que funcionam Desde o dia 8 de junho A empresa Terá 20 dias Para responder Os questionamentos De acordo com O compositor Danilo de Oliveira De 29 anos Um dos usuários Responsáveis Pela ação A superlutação Nos ramais Aumentou Principalmente Após a flexibilização Do isolamento No estado Do Rio de Janeiro Ela explica Que usuários Que utilizam As linhas Antes atendidas Pelo ramal Deodoro Na zona norte Migraram Para os trens Que atendem Aos passageiros Do Japeri O único Que segue Com a operação Expressa E que tem A Baixada Fluminense Como destino Não há um estudo técnico A supervia Diz que a mudança Está sendo testada É uma contradição Falar Que vão testar A superlotação De um transporte De massa Como o trem Em uma cidade Em uma cidade Que faz a flexibilização E em um estado Que não se testa A população Para a Covid-19 Esperemos que a justiça Não aposte A vida de milhares De pessoas Como a Supervis Está fazendo Disse Danilo Conta que voltou Ao trabalho Após a flexibilização E que ambos Os ramais Japeri E Santa Cruz Têm apresentado Uma superlotação Além do normal E em diversos horários Do dia Eu saio de Madureira Para a central Por volta das nove Meia da manhã E retorno Entre cinco da tarde E seis horas da tarde Com o ramal Santa Cruz Expresso E nós A zona norte Levavam uns Vinte e três minutos Com duas opções Ele e o Japeri Só com o parador O tempo dobra E o trem Sai lotado Eu pego o Japeri cheio Que é o único Fazendo serviço expresso Mas chego ao meu destino Mais rápido Conta Procurada A Supervia Diz Que se manifestará Quando receber A notificação Do Tribunal de Justiça Confira a nota Na íntegra A concessionária Esclarece Que o planejamento Operacional Que envolve A interligação Os ramais Santa Cruz De Eudoro Colocado em prática Em oito de junho Foi definido A partir de estudos técnicos Que apontaram Que antes da medida Ou Antes das medidas De restrição Para enfrentamento Ao novo coronavírus Os trens Dos ramais Japeri e Santa Cruz Ficavam muito cheios Em alguns momentos Do dia E paravam muito Na sinalização Em função De cruzamentos Já que dividiam A mesma linha Em paralelo No ramal De Eudoro Os trens Que percorrem Uma distância Muito mais curta Ficavam bem Mais vazios Em relação A superlotação Dos ramais Comentado Por alguns clientes A Supervia informa Que vem monitorando Com rigor O novo modelo operacional Desde o seu primeiro dia E é importante destacar Que os dados De um batalmar máximo que este novo planejamento operacional está garantindo 522 mil lugares a mais por dia nas composições em dias úteis, o que corresponde a um aumento de 60% em relação à grade anterior. Destes, 236 mil lugares foram adicionados nos horários de pico matutino e vespertino. Também foram incluídas partidas de estações estratégicas dos ramais Japeri e Santa Cruz. A redução de intervalos será progressiva, conforme o retorno da demanda de passageiros. Sobre os intervalos Na primeira semana da nova programação, a Supervia registrou a diminuição do tempo de viagem dos expressos do ramal Japeri em até 9 minutos e aumenta o máximo de 6 minutos nas viagens do ramal Santa Cruz. Para melhorar o fluxo dos clientes, desde a última segunda-feira, dia 22 de junho, a Supervia fez alterações para reduzir os intervalos médios no início dos horários de pico em trechos do ramal Santa Cruz. As melhorias começaram entre 5 e 6 da manhã, com redução do intervalo médio entre as estações Santa Cruz e Benjamim do Monte, de 20 para 15 minutos. No pico da tarde, das 16 e 17 horas, também foi reduzido o intervalo médio entre as estações Campo Grande e Santa Cruz, de 20 para 12 minutos. Alteração dos ramais A alteração no percurso do ramal Santa Cruz passou a ser feita a partir de 8 de junho e é realizada com a descontinuidade do ramal Deodoro e, com isso, a linha que atende a zona oeste opera também para passageiros da zona norte. A Supervia decidiu continuar com o serviço expresso apenas para quem utiliza o ramal Japeri, que vai para a Baixada Fluminense. A passagem segue com o percurso habitual, parando apenas nas estações São Cristóvão, Macanã, Engenho de Dentro e Madureira, antes de Eldoro. A passagem segue com o valor de R$ 4,70. Quando a mudança foi anunciada, um dia antes de serem colocadas em prática, a Supervia alegou que todas as alterações serão estudadas enquanto ocorrem no dia a dia e, caso funcionem, elas poderão ficar de maneira permanente. Os usuários, no entanto, não aprovaram e pedem a volta do ramal Deodoro. Na coluna de Fábio Oliveira, do jornal O Dia, com participação de Mariana Moraes e Ana Cora Lima, chegada de Carolina Ferraz... Eu sou rica! Chegada de Carolina Ferraz, piora que limão no jornalismo da Record. A atriz é a nova apresentadora do Domingo Espetacular. Após a Record TV retirar a Adriana Araújo da bancada do jornal do Record, principal telejornal da emissora, quando a jornalista já vinha há vários tempos, já vinha, perdão, atentos mostrando sua insatisfação com a linha editorial da casa, agora outros jornalistas têm claro, ou melhor, têm deixado claro sejam incômodos. E a chegada de Carolina Ferraz, a emissora da Barra Profunda, só contribuiu para piorar a situação. A coluna explica o motivo. Para acomodar Carolina no Domingo Espetacular, que é considerada Prata da Casa, a direção da emissora teve de Tchertalito Oliveira e Patrícia Costa, do Dominical. Elas foram transferidas para a edição de sábado do Fala Brasil, e para uma edição à meia-noite e meia de um boletim de informações da Record TV, respectivamente. que é o Jornal da Record 24 horas, a última edição de Jornal da Record 24 horas. Em menos de uma semana, três jornalistas que ocupavam cargos de destaque na emissora foram rebaixados. Vale lembrar ainda o caso de Carla Secato. Todos que conhecem e também os que não conhecem a jornalista sabem de sua insatisfação pelo horário que vinha ocupando e as opções pensadas para ela pela emissora. Há quem diga que Carla gostaria mesmo era de apresentar um jornal noturno ou Domingo Espetacular, função para a qual ela sequer foi cotada nessa dança da cadeira jornalística. O que tem se falado por quem entende dos entremeios da emissora é que a vida de Antônio Guerreiro não tem sido fácil, pois apesar de ter como foco implantar um jornalismo sério de repercussão, o vice-presidente de jornalismo do canal ainda tende a atender os desejos de seus superiores da área, além de apagar focos de incêndio dos descontentes. Não está fácil, meus queridos. Após trombose, Anitta rebola em live e dispara. Meu médico vai me matar. No bate-papo, a Poderosa também falou sobre o susto que passou. Após ser internada para tratar uma trombose e receber alta, Anitta fez uma live nesta sexta-feira de 26, ao lado do rapper Tyga e MC Zack, para a fala do lançamento de Death Pro Play, hit que gravaram juntos. Durante a transmissão ao vivo, a cantora que deixou o hospital na sexta-feira, dia 26, chegou a rebolar para a cama e disparou. Meu médico vai me matar. No bate-papo, a Poderosa também falou sobre o susto que passou. Eu estou feliz, aça. Ontem tomei um sustinho. Fui para o hospital. Do nada. Mas quem pesquisou sabe que trombose é do nada. Do nada dá um negócio. É perigosíssimo. Mas só Good Vibes, ou seja, vibrações boas, pediu ela. Mudanças? CNN Brasil estaria negociando a compra de missões de TV aberta. SBT, Rede TV e Gazeta seriam os principais alvos da empresa estadunidense, ou norte-americana. São Paulo. A CNN Brasil está pronta para uma nova empreitada. Para aumentar a audiência e o rendimento, o canal de televisão estaria negociando a compra de missões abertas. Segundo o site Notícias da TV, a empresa estadunidense está de olho em fechar negócio, principalmente com a SBT, com a Rede TV e com a Gazeta. A CNN Brasil teria apoio da empresa norte-americana nessa missão, que é encabeçada pelo CEO brasileiro Douglas Tavolaro, ex-vice-presidente de jornalismo da Record TV. O veículo de comunicação estaria interessado em três tipos de negócio. Compra total ou parcial, fusão ou arrendamento. Caso a compra dê certo, a CNN passará a ser a única emissora aberta completamente jornalística no Brasil. Se o arrendamento acabar ocorrendo, a CNN passaria a ser responsável pelo jornalismo de uma emissora. O canal de televisão ocuparia determinadas faixas de horário na TV aberta e continuaria com sua faixa na televisão por assinatura. Por mais que esse modelo não seja comum, ele já existiu. Em 1997, o SBT trabalhava desta maneira com a CBS Tela Notícias. Inclusive, quem trabalhou no SBT e na CBS, quem trabalhou na CBS Tela Notícias, foi o casal, Eliakim Araújo, já falecido, e a Leila Cordeiro. Inclusive, essa Leila Cordeiro continua morando nos Estados Unidos. A Carioca Leila Cordeiro. Quem já trabalhou em várias emissoras? Trabalhou na Machete, trabalhou na Globo, e trabalhou na TV Aratu, na época afiliada à Globo. Hoje, a TV Aratu é afiliada à SBT. Aliás, a TV Aratu já foi afiliada à Lenda Globo, já foi afiliada à TV Manchete, e já foi afiliada à CNT. Fluminense. Ex-jogador do Fluminense cai com o carro em penhasco e é levado para o hospital. Acidente aconteceu no município de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. Belo Horizonte. O volante Henrique, ex-fluminense, sofreu um acidente na noite desta sexta-feira em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. O veículo, modelo Land Rover, caiu de um penhasco em um local de difícil acesso. O atleta que estava sozinho no carro foi socorrido pelos bombeiros e levado a um hospital particular da capital mineira. De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais, Henrique estava consciente no momento em que foi resgatado, mas se queixava de muitas dores. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das seis da tarde e Henrique encaminhado ao hospital às dez horas da noite. Henrique deixou Fluminense na última quarta-feira. Ele estava emprestado ao Clube Caioca desde o início do ano pelo Cruzeiro, que solicitou seu retorno. Foram apenas sete jogos para a camisa que o color. Jonathan Galindo, o Homem Pateta, é um ser sobrenatural que vai atacar você e sua família. Existe um ser sobrenatural chamado Jonathan Galindo, que se identifica como Homem Pateta. Se você mandar mensagem para ele, algo ruim vai acontecer com você e ele vai atacar você e sua família pelo computador. Existem algumas histórias que infelizmente necessitam de mais um desmentido. É o caso da história de hoje, que fala sobre um tal de Homem Pateta, chamado Jonathan Galindo. Nessa primeira parte, o nosso desmentido é direcionado a crianças e adolescentes ou pais que queiram aprender como abordar essas questões com seus filhos e trata da lenda que surgiu na internet. Se você, pai ou mãe, está interessado em saber o quão ameaçador é o perfil, como apontam algumas matérias da mídia, aconselho você a conferir o nosso segundo desmentido que vai tratar sobre isso. Dito isso, vamos à história de hoje. Nos últimos dias, diversos youtubers, alguns até famosos e perfis em redes sociais, estão explorando, provavelmente, para ganhar views e likes, uma certa lenda de um cara chamado Jonathan Galindo ou Homem Pateta. A história começou a circular algumas semanas no México, mas foi adaptada no Brasil. De acordo com algumas versões da história, o tal Jonathan Galindo ou Homem Pateta seria um ser sobrenatural que faz com que coisas ruins aconteçam com as pessoas que enviam uma mensagem para ele. Por isso, ele pede, não me mandem mensagem. caso a tal ordem não seja obedecida, o sujeito começa a enviar fotos, mais fotos assustadoras e influenciar as pessoas. Jonathan Galindo, o Homem Pateta, é um ser sobrenatural que vai atacar você e sua família? Vamos saber a verdade. Se você, por qualquer motivo, se sentiu com medo ou atraído em mandar uma mensagem para o tal Homem Pateta ou acha que por algum motivo a história é real, esperamos que você não ache, estamos aqui para falar uma coisa. Essa história de ser sobrenatural é coisa de youtuber querendo ganhar fama de troll que não tem nada para fazer. Vamos ser bem claros para vocês entenderem. Ok? Não existe uma pessoa ou ser sobrenatural chamada Jonathan Galindo que se veste de Pateta Humano. ele não tem o poder de fazer nada com você. Nem ir à sua casa online ou mesmo fisicamente. Em todos os perfis que estão surgindo na internet são fakes. Provavelmente pessoas mais medrosas do que vocês. Para que vocês entendam tudo, vamos explicar de onde surgiu as tais fotos. Sites em espanhol e em português como por exemplo o E-Farsas que fez um ótimo texto sobre o assunto basculhar a internet em busca da origem das imagens. Ela não tem nada a ver com Jonathan Galindo homem pateta pateta humano ou qualquer ser sobrenatural. A imagem do pateta humano é na realidade uma criação de um artista norte-americano chamado James Fazer lá de 2012. Inicialmente a história que envolvia o personagem que se chamava Larry Le Goethe não tinha nada de sobrenatural e muito menos de ameaçador. Todos os vídeos e fotos que estão circulando online são de obra de James Fazer e seus amigos. Anos depois alguém resolveu escrever uma creepypasta que é nome chique para histórias de terror de ficção sobre o tal Jonathan Galindo. Em paralelo isso lá por 2016 surge um perfil no Facebook com o nome e a foto do homem pateta. Para falar a verdade ninguém deu muita bola. Alguns youtubers chegaram a falar na história mas não teve nenhum sucesso até que algumas semanas um influenciador digital chamado Carlos Nami divulgou stories no Instagram com a tal lenda. A partir daí a história explodiu e um monte de perfis fakes de Jonathan Galindo com a foto do pateta humano surgindo na internet inclusive no Brasil. Contamos toda essa história para que você rapaz ou moça curioso tenha em mente as seguintes coisas. Primeiro não é preciso ter medo do Jonathan Galindo o pateta humano ou nada as fotos não passam de uma criação de um artista que sequer queria criar uma história de terror. Segundo todos os perfis em redes sociais são fakes e alguém que está louco com a atenção é at war que se fala né ou at war que se fala né Terceiro se alguém lhe mandar uma mensagem em nome desse tal Jonathan o máximo que essa pessoa tem para lhe oferecer são fotos tiradas anos atrás e xingamentos sem sentido. Resumindo se você se sentiu assustado ou fascinado pela história do Jonathan Galindo estamos aqui para falar para você que tudo não passa de uma brincadeira idiota que não merece atenção. Use seu tempo na internet para outra coisa mais útil ou pelo menos mais legal né realmente isso é coisa de quem não tem o que fazer né é colocar o tal Jonathan Galindo o homem pateta vai vendo então outra notícia que será desmentida SBT contrata Luiz Ernesto Lacombe e o coloca no lugar de Raquel Cherazade depois de demissão da Band depois de demissão na Band apresentador Luiz Ernesto Lacombe ex-apresentador ex-apresentador da Globo e do Globo News né não sei se foi do Sport TV também mas enfim foi contratado pelo SBT para substituir a jornalista Raquel Cherazade um dos assuntos mais comentados nas últimas horas nas redes sociais é a saída do jornalista Luiz Ernesto Lacombe da TV Bandeirantes Lacombe apresentava o programa Aqui na Band que acabou sendo suspenso a saída do apresentador foi anunciada no dia 25 de junho de 2020 a situação ocorreu após o programa apresentar diversas pautas consideradas de direita no pouco mais de um ano de existência da atração o ato se teria acontecido no dia 23 de junho de 2020 na oportunidade o blogueiro Alan dos Santos investigado pela Polícia Federal no caso de disseminação de fake news foi convidado para falar sobre o conservadorismo a área do jornalismo na emissora achou a situação insustentável e a exibição das gravações inéditas foi suspensa o programa deve ser reformulado toda essa confusão gerou insatisfação por parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e também uma onda de fake news desde o anúncio da saída de Lacombe publicações davam conta de que o apresentador teria sido contratado pelo SBT ainda assim com as explicações ou as publicações a contratação teria um motivo a substituição da jornalista Raquel Cherazade ex-queijinha de muitos apoiadores do governo Bolsonaro confira a primeira versão Lacombe já está no SBT no lugar de Cherazade bravo Silvio Santos segunda versão parabéns Silvio Santos e SBT sai Cherazade e entra Lacombe terceira versão Luiz Ernesto Lacombe contratado pelo SBT em lugar de Raquel Cherazade só que o sobrenome Cherazade da Raquel Cherazade é Cherazade agora vem cá o SBT contratou Luiz Ernesto Lacombe e o colocou no lugar de Raquel Cherazade a informação caiu como uma bomba nas redes sociais e levantou inúmeras críticas por parte dos apoiadores do governo Bolsonaro que alegaram censura por parte da bande mas será que essa história de que o apresentador Luiz Ernesto Lacombe teria sido contratado pelo SBT para substituir Raquel Cherazade é verdade? a resposta é não né? vamos aos detalhes para começo de história a publicação apresenta diversas características de fake news como cárter vago alarmista os erros de português e a falta de fontes confiáveis ao buscar sobre o assunto não encontramos absolutamente nada além dos textos que estão circulando nas redes sociais atualmente no jornalismo brasileiro e também mundial a composição da bancada de apresentadores dos principais jornais é feita com um homem e uma mulher assim é na Globo na Record e até no SBT dessa forma não teria muita lógica o SBT realizar uma substituição dessas mesmo que a emissora pense em trazer o apresentador Luiz Ernesto Lacombe para a casa além disso a própria Raquel Cherazade se pronunciou sobre os rumores de demissão do SBT segundo a jornalista ela trabalha em regime de pessoa jurídica na emissora desta forma ela não pode ser desligada de acordo com o Cherazade se as duas partes não estiverem satisfeitas com o contrato apenas não é renovado mas não interrompido no meio do caminho em resumo a história que diz que Luiz Ernesto Lacombe foi contratado pelo SBT para substituir Raquel Cherazade é falsa não existe nenhuma informação que possa embasar essa teoria sequer uma nota do SBT anunciando a tal contratação além disso a jornalista Raquel Cherazade negou que será demitida do SBT ou desligada do SBT segundo a jornalista ela trabalha em regime de pessoa jurídica o que impede o desligamento no meio do contrato ou seja a história é apenas boato não compartilha e outra notícia que será desmentida é China comprou a Globo a Bandeirantes e está dominando o Brasil a China acabou de divulgar a compra de 70% da Rede Globo grupo chinês já havia comprado a TV Bandeirantes e está dominando o Brasil depois que o deputado federal Eduardo Bolsonaro e os ministros Ernesto Araújo e Abraham Weintraub postaram textos negativos em relação a China a internet acabou inundada por um tipo de boato o que aponta a Covid o que aponta que a Covid-19 não passou de um golpe econômico da China para comprar empresas mundo afora todo dia aparecem boatos de empresas compradas pelo governo chinês hoje vamos falar de duas a Rede Globo e a TV Bandeirantes publicações principalmente de youtubers simpáticos a presidente Jair Bolsonaro dão conta de que o governo chinês fechou a compra das duas emissoras além de justificar o golpe a compra seria motivo de a mídia esquerda insistir em atacar o presidente não vamos colocar os vídeos aliás vamos poupar vocês mas vamos conferir algumas mensagens que circulam online atenção desconfie de textos que falam em compras de empresas por parte da China são três versões a primeira aliás são quatro versões nem três quatro a primeira após comprar a Bande estatal chinesa compra a Rede Globo para produzir material para a televisão jornais revistas e sites além de entrar ainda mais no setor de telecomunicações através do 5G segunda versão aconteceu China compra Globo e Bande isso é inacreditável grupo bandeirantes China Media Group fecha um acordo de cooperação do grupo de mídia da China assina a memória de cooperação com o grupo Globo terceira versão China compra Globo e Bande para salvá-las da falência e assim vai fazer com muitas empresas no Brasil quarta e última versão China acaba de comprar 70% do conglomerado organizações Globo TV Globo agora é chinesa agora vamos à verdade a China comprou a Rede Globo a TV Bande e está dominando o Brasil? essa e outras versões da denúncia se espalharam com muita força na internet mas será mesmo que a China comprou a Rede Globo e a TV Bande a resposta é não calma aí que a gente explica tudo para vocês as mensagens já nos deixam desconfiados isso porque tem algumas das principais características de boas online são vagas alarmistas coisas portugues e não citam fontes confiáveis além disso como falamos lá no início do texto boas que falam de compras da China são comuns na internet uns exemplos inclusive é de uns objetos de checagem de hoje quando a Band publicou um editorial atacando a fala de Eduardo Bolsonaro e Abraham Weintraub começou a circular na internet a informação de que a China havia comprado o grupo Bandeirantes como o que falamos na época vale para hoje relembro o que foi escrito ao analisar o conteúdo que estaria sendo usado como prova é possível perceber que de fato a TV Bandeirantes firmou uma parceria com a rede China Media Group CCTV a história entre as duas emissoras é de longa data e começou em 2011 entretanto essa parceria não tem nada a ver com a compra de ações mas sim com produção de conteúdo de acordo com a Band o contrato prevê produções conjuntas e compartilhamento de conteúdo visando o desenvolvimento da relação entre os dois países o acordo entre as duas emissoras não envolve dinheiro e muito menos participação acionária além disso não existe a menor possibilidade da China ser dona da TV Bande ou de qualquer outra empresa jornalística ou de rádio difusão no Brasil isso porque a lei número 10.610 de 2002 limita a participação de canal estrangeiro em empresas jornalísticas ou de rádio difusão em até 30% do capital total e volante mas como dito anteriormente a parceria entre as duas emissoras é apenas de conteúdo não financeira portanto tudo está dentro da lei a situação em relação a tese de que a China comprou a Globo é muito parecida com a da Bandeirantes há uma confusão entre parceria de conteúdo e compra assim como no caso da Bandeirantes a Globo assim como a EBC a TV Cultura e empresas públicas de comunicação assinam um termo de parceria de cooperação para a produção de conteúdo não há nada de venda de ativos ou compra de parte da empresa vale lembrar que a regra dos 30% citada no caso Bandeirantes também é válida para o caso da TV Globo nem se o chinês quisesse conseguiria comprar a TV Globo ou qualquer outro canal de televisão aberta do Brasil resumindo a história que aponta que a China comprou a TV Globo depois de comprar a TV Bandeirantes é falsa o que é é um termo de cooperação algo que foi feito também com empresas públicas e não uma negociação de compra e venda de ativos das empresas em questão e a última do jornal André Mourinho jornal cheio de notícias até o fim revelações ex-VJ comenta essa live na MTV e diz que sobrevive por causa da aposentadoria Max Vielinha revelou que ganhava muito pouco enquanto estava na emissora você se lembra dele? o ex-maquiador e apresentador da MTV Max Vielinha revela como está sua vida hoje em dia depois de ter feito parte do auge da emissora de música entre os anos 90 e 2000 atualmente Max vive em um sítio em Camanducaia no sul de Minas Gerais e cuida de plantações e animais Max apresentava algumas atrações entre elas os quadros especiais verão que contou ou melhor entre elas os quadros especiais do verão contou para a jornalista Lisa Gomes do canal ou no canal Lisa Legs Solta que gostava muito do carinho do público na época apesar de não ganhar nada bem comparado ao que ganhava como maquiador aquele luxo sucesso todo que eu vivi sempre achei que não era meu foi muito difícil largar uma profissão onde eu era topíssimo como maquiador para vir apresentador eu era muito querido porque fazia cabelo maquiagem e tinha muito trabalho e a gente ganhava muito bem conta eu tive de deixar a profissão de maquiador para ganhar sabe quanto eu ganhava por mês na MTV mil reais eu ganhava dez vezes mais como maquiador revela por causa do baixo salário Max conta que teve vontade de resistir da carreira mas amava o carinho que recebia eu adorava ficava duas horas dando autógrafo tem gente que até hoje mostra os autógrafos nas redes sociais muito obrigado pelo acompanho e pela audiência aqui falou André Amorim um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de domingo 28 de junho tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês abençoados a cobertura angelical com vocês assim é Avatar fui Tchau